Salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais uma carreira do College Futebol. Quer dizer, a primeira carreira. Porque o primeiro vídeo que a gente soltou era só um teste. A gente acabou indo pra um time muito forte e criamos um jogador com overall muito alto. Então agora nós vamos aqui pegar um time mais mediano que vai brigar nas trincheiras até a gente conseguir fazer um grind e pegar a titularidade da universidade. Então a gente vai passar aqui pela criação bem rapidinho e vou mostrar pra vocês qual vai ser o time que a gente vai jogar na universidade e já já a gente volta. Aqui vai ser Blue Ship, tá? Porque a gente vai pra universidade muito pior. Não vai ser Underdog nem Contributor. Vamos jogar de Blue Ship. Pra ser legal, né? Porque o Contributor, já falaram aí que o Contributor você fica a primeira temporada inteira na reserva, basicamente. Então não é bom pra uma série no YouTube, né? Então vai de Blue Ship mesmo. Quarterback. Cara, aqui é Duke, cara. Aqui é Duke, galera. Aqui é Duke e a gente vai brigar pela vaga. O gigante acordou e brigará pela vaga de titular. Nem que a gente tenha que sair na porrada. Aqui é Duke, mano. Se eles me quiserem, né? Tem esse detalhe. O QB é segundanista? Foda-se, meu irmão. Ele vai ficar dois anos no meu banco. Azaro dele, porra. Vou de Duke mesmo, aqui mesmo. Vai ser Duke mesmo. Se é que eles vão querer. Vou lutar pela vaga. Calaremos a boca de todos. Todos que não estão acreditando. Aqui é bi-week. Aqui é avançar. Vamos brigar pela vaga, velho. Vamos correr atrás do prejuízo. Bem-vindo ao Wallace Wade Stadium. No campus da Duke University. E customarily, um trip aqui envolve uma jornada para K-Ville. Instead, você vai ser engulfed por os Wade Whackos. Os fãs do Duke, ready para os seus Blue Devils para ir para trabalho. Talvez você precisar de um pouco de café. Talvez a energia de este matchup vai te manter muito longe. Nós sabemos que tudo pode acontecer quando você começa after dark. As we'll see the astronauts taking on... Caralho, eu tô bichado, mano. No banco bichado. Que isso? Aí, professor. Aí, ó. Continua. Vai, bobo. Virão. Moleque é bom. Hum, moleque é bom. F. F, radical. F. Tô feliz pelo time. Tô feliz pelo time. Tô feliz pelo time. Moleque, foi o play of the game. Nossa, aqui acabou. Aqui acabou. Cara, aqui vai ser complicado, hein? Mas vamos seguir na força da fé. A era do estudioso. Só estudando vai virar auxiliar técnico. Então, vocês queriam que eu viesse para a Duke, né? Mas em outras também foi a mesma coisa. Eu virei titular na outra, na sexta partida. Na outra carreira. Boa! Que bonito! Que bonito! Que bonito! Bonito de ver. Bonito de ver. Bonito de ver. Ah, e um mão só. Mas tá bom. Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu. Comemorando o treino? Porque a gente comemora tudo, irmão. O professor tá vendo isso aí, ó. O professor tá vendo isso. Olha lá, ó. Ó, ó. Muito importante. Importantíssimo. Bom, vamos para o jogo, né? Jogo fora de casa. Tem que comemorar o que tem para comemorar? Nós somos humildes, mano. A carreira é dura. A carreira pode ser dura, tá ligado? Tá na hora de entregar a Gatorade? Vamos ganhar, time. A defesa até que tá indo bem, né? À medida do possível. Ziquei? Não, Ziquei não foi. Dois fios de gols. Ziquei. Não, Ziquei legal. Calma, dá pra ganhar. Bonito. Ai. Último quarto. Empatado. Ai. Empatado de novo. Ai. Ganhamos, porra. O moleque é bom. O moleque é bom. Tem que continuar de titular. O moleque é bom. O moleque é bom. O moleque é bom. Caralho, 46 a 44. Olha esse placar, mano. Olha o que veio que tu foi ser reserva. Culpa do radical, mano. Tava com essa porra de Duque na cabeça. Estragou a porra da série, esse filho da puta. Só tá pensando em envio no YouTube. Esse desgraçado. Opa, é toda dele. Vamos de Enem? Não. Eu vou tomar vaga aqui. Tem como mamar o coach pra ganhar vaga? Qual é, cara? Fala isso, louca. Fala isso, louca. Não era isso que eu queria, não, mas... Jogadas. Do jeito que tá indo. Pode já baixar o aplicativo da Uber e se cadastrar como motorista. Jota. Não liga para os aterros. Estou gostando muito dessa carreira no ponto de vista do goleiro César do Flamengo. Vamos pra cima. Vocês não queriam grind, porra? Vocês não queriam grind? Vocês não confiam? Não confiam que eu vou virar titular? Vagabundos. Confia, porra. O grind vai valer a pena. É isso que a gente queria. Das trincheiras ao mundo? Perfeito, humilde. Muleque, o time tá 3-0. Nossa, olha esse time, cara. Ainda bem que passa rápido essa parte, né? É, galera, é o seguinte. Toffee! Pô, rapaziada. Eu não sabia que o KB titular era o novo Tom Brady. Maluco não perde. Vai se foder. Tá feliz, Radical? Isso aí é culpa sua, Radical. Eu falei que era a Maryland. Isso aí é culpa sua, Radical. Eu espero que você esteja feliz. É confiar no processo. Fico triste. Fico triste com uma coisa nessa. Fico triste. Fico triste com uma coisa nessa. Atualizando as estatísticas da incrível temporada de La Maley até aqui. 45 gatorades entregues. 129 palmas batidas. O problema é que vai ser a maior pressão, mané, quando eu virar titular. Se eu virar titular. Não vou poder errar de jeito nenhum. Vambora, vambora. É um grind. Vamos treinar. Bob Esponja mandou cinco reais. Comecei lá. Jota, ouvi que você está tendo dificuldades na faculdade. Abriu uma vaga extra no Siri Cascudo. Vem trabalhar comigo lado a lado na chapa. Filho da puta. Ai, até errei, cara. Porra. Ouro. Ouro, porra. Vamos. É o grind. É o grind. É o grind. Vambora. Vambora. É só pra quem confia. Vá lá, ó. Vá lá na sua carreira de Alabama lá, ô vagabundo. Aqui a gente vai pro grind, porra. A gente vai levar Duke pro título. É a jornada do herói. É só pra quem confia, porra. O The Marley é pra quem acredita. O The Marley é pra quem acredita. O The Marley é pra quem acredita. O professor viu. Esse horroroso tá tomando 28 a 0 jogando em casa. Esse horroroso. Vai pro banco, seu ruim. 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 Seu horroroso. Vai pro banco. Calma, professor. Tô sem ritmo. Feitei. NT. Opa. Bonito. Vamos mostrar algum valor pro professor? Ah, essa jamanta não vai me pegar nunca. Essa jamanta não vai me pegar nunca. Vambora. Vai tomar no cu, o Fluminense. Eis o grade pros senhores. Eis a história do herói. diante dos seus olhos. Que bolinha, porra. Que bolinha, porra. Que bolinha, porra. O professor viu valor. O professor viu valor. Viu valor. Tem que ter visto o valor. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Os passes dele na ESPN. Já posso ver. Já posso ver o amigão chamando. Talento brasileiro rouba a cena. Não consigo ver. Olha isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Eu tô chegando, hein, Malik. Eu tô chegando, hein. É a tropa do Lamarly, hein. Eu tô chegando, hein, doidão. Atividade, hein. É o grind. Starting training. Jota, toda hora. Cara, é o grind, mano. A gente vai conquistar o nosso direito de jogar, velho. Não é simplesmente jogar, não. Tá bom. É o grind. É o grind. De primeira. Pô, maneiro, mano. Georgia Tech? É, né? Ó. Que maneiro. Pô, esse jogo tá muito maneiro. Esse jogo tá absurdo. Esse jogo tá absurdo, mano. Pô, muito maneiro, mano. David Pollock and Jesse Palmer. E, guys, let's get... I tell you, I just never saw this into a three-game losing streak. They are wounded, reeling, and they've had their confidence. There's no other way to spin it. This is very un-good, not good. Sigo fazendo o meu trabalho. Sigo fazendo o meu trabalho no sapatinho pra ser merecedor da oportunidade. Ó, ó, ó. Já consigo ver. Já consigo ver. Welcome to Wallace Wade Stadium on the campus of Duke University. And customarily, a trip here involves a journey to Kayville. Instead, you will be engulfed by the Wade Whackos. This one was a lot like a tennis match. Back to work, up and down, and they just couldn't quite score enough and get the key stop to get the win. Limiting to low points anymore, but you gotta find ways to come to this team. Somebody needs to step up. Moleque, a gente começou 3-0, perdemos quatro seguidas. Os caras me chamando pra uma festinha. Isso aqui é coisa dele, do Malik, rapá. Isso aqui é coisa do Malik, rapá. Tu acha que eu não sei, Malik, que isso aqui é coisa sua? Querendo tirar meu foco? Tu acha que eu não sei, Malik? Tu acha que eu nasci ontem, porra? Eu sou da favela, porra. Tá maluco? Que é Brasil, porra. Tô focado, porra. Disque balada ia te pegar? A galoucura ia estar lá me esperando. Caralho, as touras de Miami é muito foda. Estão muito foda, as touras de Miami. Olha os torcedores fazendo. Muito foda, vocês viram? Olha lá. E a bala, hein? O cara tá com 8-0. Nossa. Ê! Existe o mundo. Nossa, a defesa não segura, velho. É a chance das nossas vidas, galera. É a chance das nossas vidas, galera. É a chance das nossas vidas. Boa corrida. Valeu, valeu, valeu. Legal, mano. Que corrida braba, meu parceiro. E aí, professor? Aí, professor. Tá feliz, professor? Espero que você tenha feito uma boa escolha. É, espero que você vá dormir hoje sem se preocupar com essa escolha que você fez. Tranquilo? Tranquilo, professor? Não, eu não tô aqui pra tumultuar também. Não tô aqui pra chutar Gatorade, pra ficar puto, tá ligado? Vou continuar fazendo o meu trabalho pra merecer minha oportunidade. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tua cabeça é teu guia. Tá tranquilo, professor. Essa mamada do Manique deve ser MT boa, pq vai tomar no cu. Vai tomar no cu, Fluminense! Brasil! Brasil! É agora. É agora. Eu preciso fazer 2 mil aqui nesse treino. O problema são os outros treinos que é muito mais difícil. Esse aqui é até relativamente fácil. Isso foi lindo. Lindo! Lindo, 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 lindo. Foi lindo de ver. Tá, primeiro eu já ganhei. Esse aqui é mais difícil. Vou fazer um bagulho simples aqui mesmo. Mais simples. Vou perder esse e vou tentar ganhar o próximo. É o jeito. Se mexe, se mexe! Se mexe! Vai tomar no cu, Fluminense! Vai tomar no cu, Fluminense! Vai tomar no cu, Fluminense! Nossa, eu esqueci o que tem que fazer nesse. Nossa, foi perfeito. Esperei a defesa chegar em mim. Nossa, foi perfeito. Não, ai, soltei o X sem querer. Nice! Vai embora, meu garoto! Nice! É o grind! É o grind! Vai embora! Proteger, 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 vai embora, vai embora! É o grind, é o grind! Vai tomar no cu, Fluminense! Brasil! Brasil! Tem que respeitar. Tem que respeitar o grind. Cara, a gente fez por merecer. Tem que respeitar o grind. Tem que respeitar. Tô emocionado. Tô emocionado. Tô emocionado, Radical. A gente não chegou e foi só titular. Merecemos. Merecemos. Fomos humilhados. Entramos no intervalo. Saímos depois de um snap. Treinamos, treinamos, treinamos. Ele zerou em tudo. Ele zerou em tudo. Tá em choque, Malik? E aí, Malik? Tá em choque, Malik? Agora é jogar com responsabilidade. Caralho, foi muito maneiro esse grind, mano. É capaz que o gameplay nem seja tão bom quanto esse grind, mano. Tô falando sério. Tô falando sério. Gostaria de estar exagerando. Toste! Vai pra festa, Malik. Vai lá festejar. Enquanto eles festejam, nós trabalhamos. Perfeito. 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 Caralho, eu tô até nervoso, moleque. Tô tremendo. Minha mão tá tremendo. Tô até com frio.